Olá, boa tarde, início de noite, começando mais um Radar, levando muita música, informação e cultura através do sinal digital da TVE, que tu pode sintonizar no teu televisor, tablet ou celular. Seguimos te apresentando a nossa série de dicas mundiais do rock, hoje com o Carlinhos Carneiro, e sabe por quê? Porque no final de semana tem o Dia Mundial do Rock. E tu vai perguntar se tem música ao vivo no programa de hoje, eu te respondo com sinceridade, com franqueza, com clareza e com firmeza. Sim, teremos, e ela fica por conta da banda Catarse, que já está aqui a postos, entraram correndo pelo estúdio adentro, mas já estão prontos para rolar o Rock and Roll, então Rock and Roll com eles. E aí 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 Não volto pra casa hoje, tiro férias de você Hoje eu não volto pra casa, amanhã a gente se vê Não se preocupe querida, porque eu não vou te esquecer Primeiro eu cuido de mim, pra depois cuidar de você Agora eu não posso falar, estou ocupado pensando em mim Agora eu não posso te amarrar, difícil se for assim Está difícil de te agradar, você nunca pensa em mim Pra depois cuidar de você, primeiro eu cuido de mim Pra depois cuidar de você, primeiro eu cuido de mim Eu cuido de mim Eu cuido de mim Eu cuido de mim Hoje eu quero algo bom Eu cuido de mim 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 Amanhã 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 Dia 13 de julho Eu cuido de mim 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 E esse videoclipe Eu cuido de mim 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 Embarbantes pendurados em mim E agora eu tenho meus embarbantes Pendurados em mim Que amor é esse, sério, sem te ver Que dor é essa pra eu tentar te conhecer Preso dentro da sua taxa, meus prazeres Eu acabei entrando para a sua coleção De bonecos de madeira e algodão Acabei entrando para a sua coleção De bonecos de madeira e algodão Eu acabei entrando para a sua coleção De bonecos de madeira e algodão De bonecos de madeira e algodão O meu humor depende